Almiro, Santos e Cruzeiro, 7 minutos do primeiro tempo. Bola na área, bicicleta de Pedrinho e toque para o gol de Marcos Aurélio, 1 a 0 Santos. O Cruzeiro não demorou a reagir, Araújo recebeu na área e ajeitou para o chute de Fernandinho, 1 a 1. Marcos Aurélio entrou na área e tocou para Rodrigo Tabata, Santos 2 a 1. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Marcos Aurélio gingou na frente do marcador, tocou para Pedrinho, posição legal, fazer 3 a 1. Dionísio jogou na área, Pedrinho ganhou do zagueiro e teve calma para fechar a goleada. Santos 4, Cruzeiro 1.